Sofre de problemas de má circulação? Tem sinais de varizes? Chegou a solução! As meias relax com compressão terapêutica. Aliviam imediatamente o inchaço, as dores e o desconforto causado pela má circulação. E previnem o aparecimento e alastramento das varizes. Proporcionam uma massagem suave que facilita a circulação do sangue para o coração, criando uma sensação contínua de leveza, conforto e bem-estar nas suas pernas e pés. Sentirá um alívio imenso ao usá-las. Não sentirá as pernas inchadas, cansadas e melhor. Não terá mais aquelas dores que a impossibilitam de desfrutar a vida, sem dores e sem inchaço. Ligue já o 210-34-0901 e tenha um par na cor preta por apenas 29,90€. Mas atenção! Se ligar nos próximos 15 minutos, ganha mais um par na cor creme. Ligue já o 210-34-0901. Os primeiros 50 pedidos ganham grátis um creme para relaxamento. E mais! Ligue já o 210-34-0901 e ganhe 50% de desconto no segundo kit de relaxamento. Ligue já o 210-34-0901. Ligue já o 210-34-0901. Ligue já o 210-34-0901. Obrigado.